Olá, boa noite. Hoje vamos passar o Apocalypse Now Lidux, que é uma nova versão do Apocalypse Now que saiu em 2001 e que aproveitámos para encerrar o grande ciclo do cinema americano. E a ideia é ter depois uma conversa ao fim com ela, mas que também vai adorar dizer umas palavras. E eu só queria acrescentar, porque por voltas do destino, o que calhou hoje ser a sessão 66, no mês 6, que é o número da besta que está no livro das revelações de João, o livro do Apocalypse. Portanto, pelo menos simbolicamente estamos preparados, embora ver este filme nunca haja preparação possível. E passo a palavra ao Aldo. Então, boa noite a todos. É um prazer estar cá. Obrigado ao Sr. Público e um agradecer a vossa presença. Eu, como óbvio, não vou falar muito sobre o filme nesta fase. Vamos ver o filme. Mas queria só dar aqui umas notas. Primeiro, acho que deve ser do vosso conhecimento, se não é, porque este livro nasce, digamos assim, é um argumento escrito de John Milius, mas baseado numa obra de Joseph Conrad, uma obra bastante lida, que é The Heart of Darkness. José Conrad era assim, um indivíduo e interessado, muitos, no final do século XIX, pelo, digamos, pelo exótico, pelo novo, por aquilo que era a África e aquilo que as histórias que vinham de África. Primeiramente, África por causa da selva, por causa da penumbra, por causa de saber que haviam tribos ainda desconhecidas. e eu, como muitos outros, quase no princípio da etnografia, de estudos etnográficos, pese embora ele não era um etnógrafo, ele era apenas um curioso, com muito cedo, e depois queria ser marinheiro, muito novo, viajou, então, pelo Rio Congo, à descoberta, com o intuito, quase, de fazer uma espécie de si, uma viagem, mas também de educar e de ajudar e contribuir. E há uma frase que eu acho que vale a pena dizer aqui, antes de filme, Kurtz era um homem admirável, portanto, Kurtz é o personagem do Ivo, e ele tinha algo a dizer, de algum modo, ele testemunhou o horror, e que horror é este? É o horror de descobrir, naquela, naqueles interstícios da selva, descobrir que existiam homens, não é? Que tinham atos, aos olhos, aqui numa postura mais etnocêntrica, bastante selvagens, não bem compreendidos, não bem estudados, em paralelo com uma coisa, que eu acho que é notória, que é a selvajaria, que também os próprios exploradores, nomeadamente este mercador, o Kurtz, de Marfim, que exploravam, exatamente, nesses interstícios da selva. E tudo se baseia um pouco nesta ideia do Rio, do percurso, e de uma viagem, que depois nasce, no fundo, este argumento, que o Pola tenta logo, em 1900, e 69 ainda, nomeando o Jorge Lucas, para realizar, através da Zootrope, que era o seu estúdio, em São Francisco, quando conseguiram criar o seu espaço, tentaram logo fazer o filme, claro que isto era um acto, quase, de loucura, porque não é qualquer um, que ia para pleno Vietnã, fazer um filme sobre Vietnã, precisamente nesta altura, e, obviamente, que não teve nenhum estúdio, que apoiasse, também, a Odisseia, muito menos, o Jorge Lucas, para ser interessado, que ele até brinca um pouco, com essa, com essa questão, de ir para a selva, durante não sei quantos meses, sujeito a variedíssimas coisas. Qualquer modo, em 1975, arranca esse projeto, de fazer o Apocalipse Nau, e em 76, fazem uma rodagem, de 230 e tal dias, que era pressuposto, penso eu, eu não posso precisar, crie que eram seis semanas de rodagem, de qualquer modo, não estando correto, nesta afirmação, eu sei que passou muito tempo, foi muito para além do tempo, previsto de rodagem, portanto, foi um mergulho, acho que o Apocalipse, traduz também, para fechar, e para vos deixar ver o filme, quando ele fala, em cano, sobre o filme, na apresentação, feita a 19 de maio, de 1979, foi a apresentação, ainda que o filme, não bem pronto, após três anos de montagem, e até tinha finais, tinha três finais, e não estava, vocês podem ver isso, talvez, nos extras do trailer, do filme, do DVD, do Apocalipse Nau, de Adux, e ele diz o seguinte, ele diz, este que até está na folha de sal, não fui a ter escrevido, de qualquer modo, e ele diz que, isto não é um filme, sobre o Vietnãm, isto é o Vietnãm, é como foi, uma loucura, e nós fizemos, do modo, como os americanos, estavam no Vietnãm, estávamos na selva, éramos muitos, tínhamos acesso, a muito dinheiro, muito equipamento, a pouco e pouco, ficamos loucos. Força. Eu só queria fazer, uma pequena, uma pequena introdução, falar um pouco sobre o filme, e depois, se vocês quiserem, podemos pegar, na estrutura do filme, podemos pegar, nas questões da produção, podemos pegar, naquilo que foi o trabalho, com o Paula, neste filme, da sua pessoa, não é? quem é este indivíduo, porque é que ele fez isto? Eu acho que estas três situações, poderiam ser, extremamente interessantes, com uma, que eu acho, também, bastante pertinente, já me esquecendo, que é a própria construção das personagens, que acho que isso se desenvolve, poderia desenvolver várias questões aqui, super interessantes. Eu vou só, portanto, antes de entrarmos para estas quatro, uma destas quatro hipóteses, se quiserem, eu queria só dizer que este filme, para mim, é um dos filmes que tenho que ver, de vez em quando, isto porque, eu estou tentado, acho que encontrei, um pouco, nestes últimos dias, tentei mergulhar e perceber porque é que eu gosto muito deste filme, não é? Porque é que eu gosto bastante, porque é que eu o tenho de vez em quando, não é? Uma vez por ano, de vez em quando. Claro que, a mim interessa-me, ou quando nós pensamos em questões que remetem para aquilo que foi, sei lá, o final do século XX, eu nasci em 76, portanto, eu penso mais, mais nessa altura, a finais de 70, a finais de 80, o filme marca uma época bastante relevante no século XX, nomeadamente estas questões das descolonizações e guerras coloniais e todo um cenário geopolítico e de guerra fria, que eu acho que a cena, a cena com os franceses representa muito bem toda essa dimensão sociológica e política, está ali o contexto todo, ali está tudo. Claro que há outros momentos, relativamente aos filmes, relativamente a outras cenas que podiam marcar isso. E porque eu gosto exatamente dessas questões, é isso que me atrai no filme, uma certa sensação também de que é quase como se não houvesse uma resolução ao nihilista nesta questão de que há um certo pessimismo. Parece que não conseguimos sair desta situação, que eu acho que o filme retrata bem, que é a questão da hipocrisia, toda uma hipocrisia moral e toda uma questão permanente que ainda hoje existe. Vocês vêm das notícias, certamente, e devem ver notícias da Síria, notícias de vários lados, em que há um certo alinhamento, alienação, relativamente a isso, em que ouvimos notícias, não é? O próprio Coppola aparece num filme a dizer não, isto é para a televisão, vá, vá, siga, siga, vão andando, estamos aqui, isto é para a televisão. portanto, há toda uma encenação que serve, que serve, sim, que serve, e serve os portugueses, neste caso, e serve, e serve, digamos assim, uma audiência, não é? À distância, porque esta questão da distância cria-nos ideias e cria-nos reflexões, porém, certamente, bastante distantes de uma realidade que este filme retrata aqui, a loucura, o caminho para a loucura, através de uma viagem, neste caso, metaforizada, uma viagem até aos interstícios da selva, onde tudo é rude, não é rude, no sentido, beleza, onde tudo pode acontecer, não é? Onde a própria selva pode ser tão perigosa quanto o homem, no fundo, há este paradoxo, o homem é, de facto, perigoso, a selva também é perigosa, aquela cena de barco, não é? Com o leão, cuidado, não podemos estar em lado nenhum, não é? Há toda uma circunstância bastante, terrível, não é? Que só pode ser ultrapassada por situações de renúncia, do não lutar, há um documentário de João Pílcio, nesta altura, no Vietnam, fabuloso, em que ele vai para uma parte quase muito idêntica àquela cena da Playboy, em que parece que é um caos total, não há comandante, não há nada, isto foi mesmo real, portanto, havia zonas perto das fronteiras de Klaus e Camboja, às vezes os comandantes eram mortos, eram os primeiros a ser, mortos por snipers e haviam ali uma situação de total anarquia, porém, havia sempre distração, essa questão daquela cena da Playboy, das meninas da Playboy dançarem, é exatamente outro momento que reflete, digamos assim, esta questão da distração e de um certo reflexo de uma inocência representada por todos aqueles jovens e, se vocês repararam, Capitão Willard é o único que fica fora da cena, portanto, ele está no meio daquela gente toda, com as meninas, o show, o homem que chega parece o Nixa, não é, abanar-se, parece, assim, o indivíduo que chega, não é, com grandes coisas, traz a casa para a selva, traz o mundo, digamos assim, a casa para a selva e o Willard continua, porque o Willard tem uma missão, não é, não é, por acaso, que ele mata a miúda que está no barco ferido, não é, ele mata porque tem que continuar uma missão, essa missão é encontrar o Kurtz, que é, no fundo, a outra face da mesma moeda nesta situação, só eles dois é que compreendem aqui a questão da falsa moral, que tanto, no fundo, o coronel Kurtz fala, não é, advoga, portanto, há uma falsidade, há uma hipocrisia permanente e é isso que ele não aguenta, não aguenta e que o deixe, no fundo, é isso, é isso que acaba de deixar, deixa-se morrer, no fundo, por causa disso, já não aguenta mais a situação e também quer que o Willard seja um mensageiro para a família, não é, que confia nele, não é, o próprio assassino, portanto, quem o vai matar numa missão, confia que seja transportador da mensagem, não é, toda a sua ética, toda a sua visão, há o Nietzscheano no sentido em que a relação entre o bem e o mal não é um paradoxo, é uma coisa que se cruza, é uma dualidade que está permanente, não é, não há propriamente uma questão que o Kilgore, por exemplo, que é o tenente Kilgore, que poderia ser toda uma dimensão mais, sei lá, mais nossa, no sentido de temos valores, o que é que é o bem, o que é que é o mal, não é, portanto, o bem é ajudar estas pessoas que estão aqui vítimas dos comunistas, no entanto, bombardeiam, matam, etc., e vamos, portanto, o Kilgore, poderia ser uma aviação de Kilgore, não é, é um bocado essa figura de só salva e ajuda quem não pode lutar contra ele, não é, o bebê que ele pega e mete no helicóptero, há aguinha para o rapaz que está deitado com as tripas de fora e tenta dar-lhe água, mas depois o surf, tira-lhe logo do sítio porque o surf leva-o para casa, não é, e ele próprio é um grande comandante porque leva toda aquela gente para casa, eu falo de estar em casa, o churrasco, a cerveja, há todo um distanciamento que se pode sintetizar numa palavra que é a desumanização, não é, esta capacidade de vocês, ou nós, de desligarmos do outro, o Viet Congu não é um ser humano como nós, é um comunista, é um indivíduo, é um guerrilheiro, é um indivíduo que está aqui para fazer mal ao mundo, portanto, eles representam o mal, não é, e toda esta dimensão do bem e do mal está claramente encriptada na figura do Kildor, que, enfim, ao mesmo tempo é quase o guardião de, digamos assim, um indivíduo que acredita no bem, não é, e estes homens não acreditam já no bem, nem o Kurtz, nem o Willard, já não há bem, não há mal, há o agir, e digamos, esse agir está ligado ao primitivo, não é, ao indivíduo que está na selva, que está, e eu acho que esta viagem é sobretudo uma viagem interior, mas também é uma viagem interior do próprio Coppola, e, e se é o interior, podia ser quase, podemos lembrar-nos Zaratustra, não é, do Nietzsche, não é, aquele que vai para as montanhas, neste caso, para encontrar a sabedoria, neste caso, é o Kurtz que vai para a selva ao encontro da sabedoria, e essa sabedoria está no primordial, está no agir, está no, portanto, valores, não me interessa bem nem mal, até porque isto é uma questão de relativismo cultural, e por isso eu ter falado daquela questão do etnocentrismo, no princípio, que vem no livro de José F. Conrad, aquele que chegam para ajudar as pessoas para fazer o bem, mas, no fundo, não os conhecem, não conhecem a cultura, não há um sentido de autoridade nisso, e pronto, eu acho que é isso, é uma viagem às profundezas, ao interior de cada um, que questiona, sei lá, essas dimensões da alienação, da política, da força que isso tem nas pessoas, e da vida dos inocentes, que morrem nestas situações e que, enfim, outros, outros, sei lá, entram em dimensões absolutamente, para mim, respeitáveis, é o caso destas duas personagens, Willard e Kurtz, que são absolutamente incríveis, são desde absolutamente mitológicos, eles escolhem quem morre, não é? Esta questão vagnoliana, das valquírias, do deus que escolhe, ou das deusas, neste caso, dentro da mitologia nórdica, das deusas que escolhem quem morre no campo do batalho, o Wagner trabalhava isso, eu acho que, de certa forma, o que o Paulo tem essa, vai muito esta questão do Nietzsche e do, além do bem e do mal, e dessa questão da vontade do humano, demasiado humano, da vontade do poder, aliás, há várias dimensões aqui, quase que podiam ser os títulos dos livros do Nietzsche, que é esse refúgio e no refúgio encontras a sabedoria, tudo isso bem? Todos nós sabemos que o refúgio pode levar a estas dimensões da loucura e da solidão e às vezes até deixar-nos morrer por causa disso, não é? Não sei se querem falar de alguma cena, eu já tinha mais ou menos esta coisa trabalhada dentro de mim, queria falar sobre isso, não sei se querem falar de alguma coisa sobre Coppola, sobre questões de produção, sei lá. É, uma coisa que eu te ia perguntar estou-lhes respondendo. Não lembro a primeira vez que tu me falaste no filme, falaste precisamente no... disseste Provem do Bem e do Mal, que era o filme mais Nietzschean da História do Cinema. Pronto, mas só queria afirmar uma das cenas mais loucas deste filme dimensial, a cena da Calagada das Belkírias, não é? A noção de Wagner. E lembro-me de uma vez perguntarem ao John Mills porquê que lhe tinha dado na cabeça escrever uma cena irrealista, louca ou prática e a resposta do John Mills, o argumentista, foi que ele não tinha nada de louco, nem de dimensial, nem de operático, o que ele tinha acontecido tinha acontecido, ele tinha visto aquilo, tinha ido lá ao Vietnãm e não teve na guerra, mas tinha visto aquilo precisamente como o que o Paulo afirmou, depois obviamente encenado pelo que o Paulo, mas ele disse que aquilo era a cena mais realista do filme, só para desmistificar aqui e para confundir mais ainda as coisas do que é real e o que é demensial. Lembre-me disto, não sei se alguém quer dizer. Há toda uma questão simbólica nisso, não é? ele disse que era uma cena documental, que ainda foi mais além do realismo, porque há uma coisa que aconteceu, isso foi muito, agora já entramos um bocado na questão da produção, o filme tem muitas cenas que foram realmente experienciadas, isto não é propriamente uma coisa que sai do mundo do planeta, havia relatos de malta que tinha combatido no Vietnã, isso foi mais ou menos, embora, isso é, pronto, isto, lá está, estas questões, não sabemos se foi exatamente assim, o assado, sabia mesmo um cachorrinho para casa, estes vindo, vindo uma imagem, sei lá, o cachorrinho e aquelas dimensões todas, sei lá, do gado a ser transportado, todas, todas, e de facto, quer dizer, a questão da música, não sei, tão indivíduo que fosse, mas há muita coisa no filme que foi pegada de relatos, de relatos de outros filmes, aconteceu, é que a própria loucura era um modo de vida, era uma coisa completamente normal, lá, que o filme passa a vida a dizer, a mostrar isto, não é? Sim. A loucura é o único estado de fuga porque os inocentes morrem rápido, não é? Por isso é que o Paulo disse que o filme era o Vietnã, não é? ou então há uma questão dialética aqui, que é, encontrares o conhecimento, não é? No primitivo, não é? Agires, não é? Acabem mais para dizer, diz que matar. A propósito do que o Paulo do Nídex, e levanto, falaram-me deste filme sobre a guerra do Vietnã, eu acho que isso é uma fachada para tudo, aqueles que logo por trás, que é um filme muito mais, por ação, no espaço interior, e, mas levá-la ao extremo da guerra, um bocado isto, deslova um bocado para a seleção natural, até que ponto é que homens como o o coronel Kurtz, e o principal, não são, de certa forma, os super-homens tímidos, tímidos, aqueles que entendem o mundo e o que fazer com isso. Sim. O próprio claro que nós aqui, obviamente, eu não sei se eu realizador, Coppola, também não sou um político, eu sou apenas um nomeiro, que tenta perceber as coisas do humano e os filmes ajudam, não é? Eu não sou um especialista em sinhermo, mas o filme, o filme tem muitas questões que remetem para isso, claramente. O próprio Coppola superou-se a fazer o filme, ele arrebentou-se todo a fazer o filme. Tinha um orçamento de 13 milhões, gastou 20 milhões, tinha 6 semanas para rodar, acho que eu, rodou 232 dias, apanharam tefões. O Marlon Brando chegou gordo, completamente gordo, não queria fazer nada, não fez trabalho de casa, não leu o guião, não leu o livro de Palvado, o Tomar tinha sido um ataque de coração, pareceu-me com o Coppola, um Coppola que é muito pessimista, muito pessimista no sentido que ele dizia coisas, este filme é uma merda, este filme, isto vai... A própria América dejetou o filme, se não pensarmos que é uma coisa mítica, não me interessa muito, mas nos Oscars, que é uma coisa, apesar de tudo, agora ainda pior, mas na altura ainda havia uma certa respeitabilidade, ganhou um filme, acho que ninguém se lembra que filme é que ganhou, não é? Kramer contra Kramer, que era um filme. que na altura como é que podia votar contra um bendabal de cinema, como é este? que era um filme que até é bonito, pessoalmente acho que é um filme bonito, mas acho que não tem nada a ver, foi um ajuste de contas da América para não se reconhecer mais uma vez, para não se reconhecer no filme mais uma vez. mas só para não fugir ali, responder àquilo que estavas a dizer, para não ficares, eu acho que ele próprio, isto é um exercício de superação, a própria mulher faz um documentário da Art of Darkness, que vocês podem ver na net, é a própria Eleanor Scopola, acho que assim, não é? Que fez um pequeno comentário, o Copola disse, olha, faz aí umas filmagens, filmas aí nas cenas, enquanto temos cá, e ela retrata-me bem, e apanhas o Copola. Há quem diga que o Copola só fez isso para a mulher não se meter na vida dela. Sim, para se entreter, não sei, mas isso foi... Ele não, ele disse que era para o Night of Darkness, para a distribuidora, para fazer umas cenas, não sei o quê. Pois é, para ela não interprimir. Mas isto foi um exercício de superação, não é? Quer dizer, e nesse sentido, essa questão do, não é? De distanciar-se, de conseguir-se, assim, algo, acho que sim, acho que há uma relação, mas este filme não é sobre Nietzsche, obviamente, não é sobre super-homens, não é? É filme sobre homens, não é? Filme sobre qualquer um de nós, não é? Nós podíamos estar ali, cada um iria ter a sua reflexão sobre aquilo, uns iam, sei lá, ficar malucos, outros tomavam ácidos, e é verdade, o Lance tomou mesmo um ácido para fazer aquela cena, como o próprio Willard, logo na primeira... O Copola. O Copola parecia-me bastante drogado, mas eu não, eu não queria falar sobre isso, porque não tenho certeza, não sei, mas ele parecia-me muito acelerado nas filmagens, que estava em êxtase absoluta, a lidar com questões de produção muito, muito delicadas, percebe lá, por exemplo, pelos helicópteros, eram pagos à hora, não é? Ele pagou o valor de papel dos helicópteros, que era no exército de Filipinas, que foi rodado nas Filipinas, como é óbvio, não é? apesar de ser uma zona de guerra, atenção que havia na altura, uma rilha comunista, teve parado várias semanas, por causa da guerra, o governo que teve um helicóptero de trusão. Imagina a produção daquilo, são pães dez helicópteros, gasolina, militares, tudo ali a ser pago, de repente, lá em helicópteros, combater e já voltaram. De repente, há a mesma guerra, há a mesma guerra no país. Guerra ali ao lado, portanto, o Paulo é absolutamente louco, neste sentido, que é capaz de superar, ele supera essas questões todas, e é um indivíduo, também com dinheiro, ele diz mesmo, eu tenho dinheiro e até acredito que, ok, ele ganhou muito dinheiro com o padrinho 1, padrinho 2, não é? Ficou riquíssimo. Ele é o produtor principal, depois alguns produtores, mas, ele diz mesmo, eu estou a pagar o filme, portanto, para mim está tudo, eu vou até o fim. É a ajuda dos governos, por exemplo, ao filme da C.P. Sim, também. Obviamente, sabiam que isto iria ser, iria dar umas trancadas aos Estados Unidos. Um acordo com, um acordo com o Ferdinando Marcos, na altura. De maneira que, acho que foi um inciso de superação para todos. O Martin Schiff, como estávamos a dizer, aquela própria primeira cena, é uma cena que o próprio Coppola explora dele, que ele estava, ele vinha, ele era para ser o Keitel, o Erick Keitel, é assim que se diz, Keitel a Keitel, Keitel, já estou um bocado cansado, mas, era para ser ele, no primeiro dia, foi-se logo embora, no primeiro dia de rodagem, não valia algum, não sei se é um desentendimento, não sabe muito bem, no próprio documentário, se ele não sabe, é um assunto de tabu, então eu convido a Martin Schiff, veio, não é, fazer o filme, e aquela cena é toda Martin Schiff, aquilo não é o Willard, aquilo é o Martin Schiff, ele estava completamente quebrado, emocionalmente, familiarmente, e o Coppola foi só picando o touro, foi, tipo, olha, estás à vontade, não estava no guião, para tu, tu és o Willard. conheci-me, e rezo ao mito, que o John Mills, que é um argumentista, um realizador também muito, maluco, em trás, que lhe apontou uma pistola, para ele ter medo, enquanto gravavam, não foi, enquanto gravavam uma voz off, para eles conseguirem o efeito de medo, eu acho, pronto, coisas assim, porque eles tinham, porque isto era uma empresa monumental, e depois tinham que ser feita de alguma maneira, e então, mas está bem, Martin Schiff, que houvesse, ele vinha mesmo quebrado, e ele é um homem, quebrado, agora estou a falar do Captain Willard, não é? Ele é um homem quebrado, não é? Como muitos homens combateram, não é? Porque há um distanciamento da família, uma ruptura com o esposo, com a mulher, perde a emoção da casa, não é? Do lar, e ele, ele já devia ter problemas, já tinha, quando, quando é convidado para fazer este filme, e o Coppola explora isso, é que vai picando para ele, que ele partir o vidro é verdade, e ele parte do vidro, e corta-se, e o Coppola acho que diz, olha, se tiseis, pá, pão-nos aí, não, não, vamos continuar, agora estou, e estava mesmo de ver, estava mesmo podre de ver, no começo, que ela assina. uma cena que eu só me tenho, desta vez, desta vez, que é a terceira vez, foi que há um, quando eles estão a subir o rio, geralmente acima, o lance, há uma cena em que ele faz, quase os mesmos movimentos, sim, no, no, na dança, no início, na dança, está em que roto, estão encolados ali no rio, e parece que ali, parece que se torna, ali, qualquer coisa, ali, um, há uma ligação com a dança, em três momentos, nós temos o, o Willard dançar, no princípio, a dança é, é, é espiritual, tem a ver com espiritualidade, mas tem a ver também com ritual, com, com, é dinisíaco, no fundo, não é, essa questão da, da tragédia, da, pré, mas é, é de combate, mas é de guerreiro, não é, que remete, a essas, sei lá, como, é um paralelismo, que, não tem que ser, não tem que ser, é isso. E outra coisa, que também, achei muito interessante, é que, na parte dos helicópteros, que quando nós vemos cenas de helicópteros, sei lá, de todo lado, parece que são sempre umas coisas toscas, e difíceis de manoeuvrar, e aqui quase que dançam, parece que, é ópera, aquilo é ópera, eu vejo aquilo como uma imagem, parece que os helicópteros dançam, é uma imagem, são pequenas coisinhas que andam ali no céu, terríveis, não é, parece que quase, é um anúncio, eles lançaram os cavalos para os helicópteros, parece que são animais, que estão a ser conduzidos com elegância, e é que é impressionante, um filme com tantos percalços, como é que consegue ter essa perfeição, essa encenação, é sempre, sempre fiquei assim. como é que é que isto parece um filme em plano de sequência, que citaste-me, é que sou teu, e de facto, é um filme de três horas e meia, eventualmente, poderia haver esta questão de redux, não sei o quê, para as cenas de franceses, mas eu acho que tudo isto é oportuno, eu acho que é relevante, mesmo aquela cena, que para mim, poderia ser a mais dispensável, que é a coisa do enterro, do clino, com os franceses, mas o Coppola é suficientemente inteligente, para não deixar o seu filme ser apenas uma parte das coisas, e nesse sentido é uma obra total, para mim, é um dos maiores exercícios estéticos do cinema do século XX, pela luz, pela fotografia, pela história, e por isso, cada parte está ligada com a outra, e ele dá-se ao luxo de dizer, ok, vou gastar o dinheiro que for preciso, porque ele nunca acreditava que eu conseguia encontrar um filme, e ele estava, sempre nessa coisa, num bom safado, isto vai ser mais um filme de merda, pertencioso, e sobre guerra, e sobre sexo, e... É, mas essas rimas, o filme está tudo ligado, a suficiência da dança, mas depois há imensas rimas internas, faz a mesma obra total, que estás a dizer. Sim, é o amor, por exemplo, reparem como é que a inocência, por exemplo, vocês têm as deposições de género, o único momento em que, por exemplo, o caso das miúdas de Zilcoxos, este paradoxo, o rapaz, eles a agulha, e a única coisa que os acalmou foi o amor, não é? Vocês têm detalhes absolutamente geniais, em coisas, e há outra cena, em que está, está uma situação, agora já não estou, há duas pelo menos, em que vocês têm, há, exatamente com a francesa, em que, como é que ela diz, há tempo para a guerra, mas também há tempo, para o amor, se criei que não sei, tem ele, tem ele, há livro, como é que é? Exato, exato, não é? Portanto, reparem, são detalhes, mas há tantos detalhes neste filme, que são absolutamente geniais. É uma cena que foi cortada na altura, que é uma cena quase gigantesca, que foi cortada na altura, e mesmo aí, a inteligência do cupola, porque se ela tivesse utilizado assim na altura, obviamente era um filme, muito mais sobre o presente, como filme mítico, sobre o oculto, era um filme que comentaria ao presente, as ex-colônias francesas, e o cupola, a meter 30 anos depois, para mim, pelo menos, há gente que não gosta, mas transforma o filme num paraíso perdido, é um símbolo do paraíso perdido, que tem muitos filmes do cupola, e muita da literatura americana, é um paraíso perdido o Milton, transforma uma coisa em temporal, e se ele pusesse isso nos anos 80, era obviamente um comentário político, que a América ia lhe fazer a folha ainda mais. Claro mesmo. Mas ele, quando viu a Khan, foi com o Work in Progress. Foi assim. E ele é. E apesar disso, ganhou, mas... Sim, o cupola era muito progente, e ele não faz isso para casa. Sim, aquilo não é para casa. Acho que nada é para casa. Ele vai para medir o pulso. Ele tem essa capacidade. Ele não é nada, nada ingênuo. Não. Nada. Ele é muito calculista, nesse sentido de... Ok, para onde é que eu levo o meu filme? Sempre em desespero. Irracional e calculista. É, é um mix, é absolutamente... ele tem clarividência disso. Isto não é uma questão bem externa. Ele próprio diz isso. Ele tem que... Ele assume isso. Ele diz, opa, não importa, olha, eu vou gastar 13 milhões, mas isto vai dar 30 milhões. Isto vai dar... Já não para. Portanto, ele tem aquela coisa. Gasto 20 milhões, isto vai dar mais. Não interessa. Eu vou fazer isto até ficar perfeito, no fundo, este sentido de obra total, muito Wagneriana, muito... nesse sentido, ou prática, não é? E, sei lá, acho que o filme tem demasiados... tem tantos detalhes interessantes. É, por exemplo, no interno, na apontação, aquela coisa da bandeira está toda esparrafada. Ah, muito, muito bom. É a imagem da América, Sim, claramente. Está sobre a rastro. Tem muitos, muitos detalhes, muito, muito... o filme está cheio de detalhes. E isto, por isso, ele é tão... É, tem as coisas escritas nos barcos, nas armas. Sim. Não é? Esta questão do... Um caralho. Obrigado. Esta questão do... do helicóptero que chega, não é? Death from above. É exatamente o Wagner e as Valkírias. A Valkíria era uma deusão nórdica que escolhia os mortos. Não é? Death from above. Não é? É isso? A partir daqui é para arrasar tudo. Acho que o filme começa logo com isso, essa mostragem de poder. O que é que significa ser americano? O que é que significa estar no Vietnãmo? O Kilgore é isso. Está ali para combater mal. E ele é um indivíduo que faz julgamento. Porém, está... um avanço sobre Jorge Busch e sobre o tráfego. E depois por aí fora... Até chegarmos à última cena, ou das últimas, que é o sacrifício. Que essa escolha do filme, essa parte, pelo menos que me lembro, foi uma das três opções, sim, e foi uma opção casual. Aliás, aquilo... Nasce de uma situação casual, porque aquilo era mesmo... Aliás, todos os cenários são criados, atenção, isto não são cenários tipo Camboza, em que estão lá a filmar. Isto é nas Filipinas, até porque nessa altura, no Camboza, já não podiam ter que ver os comércios vermelhos, na zona, havia uma... uma guerra continuava. E eles criaram esse cenário, inclusive, depois aquilo acabou por ser destino com o telefão, etc. E... E... Onde é que eu ia? O final? O acaso do final? O acaso do final. Aliás, o acaso que acontece é que todas aquelas pessoas que estão ali na parte final do filme, é uma tribo mesmo. E eles estavam a ser pagos para estar ali. E pouco... Portanto, durante esses últimos dias de rodagem, até porque... O Paulo ficou obcecado de como é que ele ia terminar este filme. E claro, ali com o Marlon Brando, um milhão por semana, aquele... Um milhão por semana. Não tinham, de facto, um final? Não tinham, um argumento... O argumento... O Marlon Brando não fez trabalho de casa, paga peso duro. Mas o Coppola geriu muito bem. Porque ele é, eu me vi, muito inteligente. Geriu bem a coisa, acalmei ele, arranja a maneira de me safar disto. Foi uma situação em que estavam... Esse reclamo é terrível, eles estavam mesmo a fazer o sacrifício e pronto, eles... Apreciou a situação e... E considerou fazer um... Esse... Entrou naturalmente. Entrou naturalmente no... No filme. Pronto. E eu acho que o sacrifício está bem. Não há nada mais primitivo do sacrifício, de certa forma. Agora, não seja etnógrafo, mas na etnografia, e... Estudei ligeiramente, mas o ritual, o sacrifício, normalmente, provém ou... Leva a uma regeneração, leva a um novo caminho, não é só uma questão de dados. A intenção, assim, piada. Sim, sim. Para que ali o problema é o vencer difícil, digamos, a morte do outro. Podemos ver, assim. Nesse sentido, o filme é uma obra... Uma obra que não fecha, não é? Sim. É uma obra aberta, uma obra que está em aberto e que, no fundo, por isso é que, se calhar, eu andei muitos anos a tentar por ser porque é que eu gosto tanto deste filme. Não é? Porquê? E acho que é por isso. É genial. E é injetável. É injetável. Os arquétipos que contêm é quase injetável. E acabamos nós, porque lá está, por fazer essa viagem interior, que acompanha todo o filme, não é? Porque através do personagem, O Capitão... Que é o que distingue um bocadinho do livro original, porque o livro original era mesmo... Ele foi mesmo. Conrado foi lá para o Congo, quis... Depois criou essa personagem do Cuts, que era um decador, um marfim. O que é que ele viu? Ele foi lá para ajudar... É mais etnográfico. É mesmo, isso é mesmo etnográfico. Mas isto é giro. Mais ponta no... Porque eu gosto desta coisa. Ele vai-se embora, não é, dali, por causa do horror. O que é que era o horror? Era essa gentrada selva. de retirar tudo da selva, da borracha, de tudo, o marfim, tudo que podiam sacar, não é? A própria civilização a sacar, a chupar tudo o que a selva tinha e, ao mesmo tempo, numa posição, não é? os próprios brancos. E depois, quer dizer, havia a exploração e depois havia os selvagens, que eu não gosto de dizer esta palavra, as tribos, as culturas... autóctones, que tinham a sua cultura, não é? E tudo isto era selvagem, era muito... Uau, o que é isto? Que mundo é este? A selva? Uau. Isto é... Não se consegue viver aqui, não é? São muitos elefantes mortos, são muito abeixarados, não é? Selva, mas a própria selva é isto, a natureza... Pão. Aliás, quando eles estão na selva, vê-se que ali, eles parecem umas coisinhas pequeninas, é que os pocos são todos enormes, os árvores são enormes, muito pequeninos, ao pé, ao pé das pessoas... Nesse sentido, mais uma vez, a questão da pequeneza, portanto, a natureza... É tudo brutal. Todas essas competências. É tudo brutal. Sim. Ele, no final do filme, ele questiona-se, isto é um problema muito bem, eu tenho uma ideia, ele questiona-se sobre incendiar, pedir o ataque aéreo, ou não? Portanto, ele acaba por não pedir... Willard. Willard. Sim, sim. Ele dá a ordem ao chefe. O chefe depois, claro, neste caso, o Curtis, experiente, não é militar experiente, e as operações especiais, tratou logo de... Sim, mas olha assim, ele quando volta ao bar, ele vai no povo... Cortar? Ah, sim, 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 já estou a perceber o que estás a dizer. Naquele momento final, podia ter mandado arrasar tudo, não é? Ele próprio diz, que isso seria o desejo do Curtis. Sim, isso seria o desejo do Curtis. Sim, sim. Se ele fosse eliminado, ele lá está, é o fim do horror, de certa forma, o homem chega a essa conclusão que o fim da vida, que há por ser o fim do horror. Sim. Mas ele opta por deixar a vila sem... Sim. Porque apesar de tudo, a coisa mais bonita que ele sente no acampamento é aquele raio de luz que entra pela princha e as crianças, o som das crianças. Ah, eu acho que o Eduardo acaba de ser um pouco mais positivo que o espécie de personalidade da humanidade. Sim. Mais otimista. Mais prático. O louco. Ainda deixou o poder da loucura. Mais equilibrado. Não é? Parece-nos mais equilibrado, não é? Mas isto é complicado. Ele pode sempre dizer que cumpriu ordens. Matava pessoas, não é? Para cumprir ordens. Sim, mas ao vivo, com os cênios, não é uma nova clareza. É, é um bocado isso. Clareza, não é? Clareza dos moribundos. É, logo no início, logo é que há alguma coisa dele saber que já não há caminho para casa. O homem no início já está com os cênios. E se nós estamos a dizer, é claro. Eu acho que no início fala-se sobre a tentação de ser Deus no meio desta cérebro, essa tribo, e era colocar de sério naquela região que lá no mundo. Eu acho que o Hewler se afasta com alguma unidade. Sim. Sobre essa tentação de ser Deus. Porque se ele tivesse esse desejo, eu teria... teria ficado, não é? Ou então ficado. Ou então ficado, não sei. Ou então ficado, não sei. Ele sentou-se no trono. Ele tem várias oportunidades. Ele sentou-se no trono, não é? A máquina de escrever. Eu gostei da forma que ele, no início do filme, diz que não vai voltar a casa. Faz a viagem toda, tem todas as oportunidades para, seja morrer, seja ficar lá. E no fim, simplesmente volta. Mas esse era o drama de centenas de milhares de soldados dos Estados Unidos em comunhão. Quando regressaram, não. Aliás, tivemos também. Nossa guerra do ultramar isso também aconteceu. Ou seja... Começa com esse dilema pessoal e acaba com outro dilema. Porque eu não concordo contigo num aspecto que... E ele não respondeu. Nós não sabemos se efetivamente quem ficou no barco não terminou a comunicação. Portanto, não seguiu as indicações do Willard. Nós não sabemos isso. Nós não sabemos o que aconteceu a seguir. Eu acho que isso fica... Fica em aberto. Fica em aberto. Mas é essa a minha língua. O chefe, o chefe, como o... Acho que o filme não foi assim. o chefe, pediu, ou seja, o barco está aí, não sei o quê. Eu diria que isso é porque o comando foi dito a parte inicial do... Sim. Sim. Como é que é? que eu estou de poderoso. Sim, sim, sim. Mas não vai motivar o código. Acho que não é... Não é melhor porque... Não sei o que é tu. O último plano é uma... Aquela estátua, não é? Pedro, acho que isso também é significativo. Não tem lá esse último plano. Fechar um filme monumental com o último plano, nem é ele, nem o outro. Não há uma história. E nós não sabemos o que ele fez a seguir porque ele simplesmente ficou como nós quando vimos este filme. Quando terminamos ver este filme. Acho que é significativo. tudo aquilo... Aconteceu. Mas meio a frase, não é? Meio a frase. Sim, claro que meio a frase. Mas está, a sombra, a sombra... A dualidade, não é? Pronto, a invocar o... Carlos, claro. Mas acho que é só... A música da Doors, de antes, Jim Morrison, da própria... Toda essa questão da morte, do que é interno. Ele fala das crianças e dos inocentes. Dos milhares de inocentes. Todos são vítimas, não é? E começa bem o filme. Começa... Começa muito bem. E acaba bem. Acaba melhor. O que acha? O que eu acho? Pai, eu acho que é o paradigma do louco que comanda os cegos. Sai sobre a cegueira, um país rico, que dá para reinar, de fazer de conta que se faz tudo. Foram ao Golfo, fizeram igual, agora estão lá com a Síria, fizeram igual, agora vem a Coreia, amanhã será... Com mentiras, não. Amanhã será, sei lá, Alemanha... Ok, amanhã podemos ser nós. Agora com o Trump, amanhã podemos ser nós. Mas depois o que... portanto é apenas uma película, acho que vem muitas coisas dali que a senhora estava a falar, qual é a coisa da vegetação, da natureza, acho que daí... Da magra e a produção. uma coisa mais recente que é o... Koyani Katsky, Life Out of Balance, que fez isso com o Jorge Lucas, e o... Life in Transformation, que fala das dualidades, um planeta natural e um planeta artificial, ruralismo, natureza e... a cidade, metrópole, e acho que é um bocado aí. Isto ganha pelos planos, a mim interessa neste tipo de filme, este filme me interessa melhor por esta moralidade, não tem moral, porque moral tem que ter uma conclusão, não tem uma conclusão, a conclusão não tem moral, a internet não tem moral porque não tem uma conclusão, um livro tem uma moral porque tem uma conclusão, a conclusão oferece uma moral, oferece um pensamento, uma conclusão, é moral, a internet não tem moral. Isto não tem... é subjacenta, pensas o que quiseres, mas é sempre um país rico que faz tudo o que quer, tem armas, tem dinheiro, e eu contente o faço. O Koyani Katsky vai buscar isso, que foi este fulano, o que o Paulo fez com o Jorge Lucas, mas aqui o que mais me interessa é o poder da sonoplastia, isto ganha com a sonoplastia, os planos muito abertos para ganhar a dimensão do contraste de cores e depois com os personagens os planos muito aproximados, sempre um grande plano e todo para reconhecer a expressão e o trabalho de luz, mas os sons... O trabalho de luz é genial para a população, para mim. Essencialmente os sons... Eu digo luz, eu gosto de dizer luz, adoro o trabalho de luz, de população. A parte sonora, a sonoplastia, são os não-diegéticos, portanto, são os que não pertencem à narrativa, misturados com os sons-diegéticos e alguns momentos são os metadiegéticos. Depois tem as voz-off, o narrador, o outside, um pensamento e tal. Tem tudo. E é essa coisa que... Tem tudo. Não sei se tem tudo. Tem tudo. Aquilo que ele quis que tivesse. Mas é isso. Mas pronto, há mais? Há mais coisas. Diz que é esgotável. Agora proponho a continuarmos em... Não, também está... Em café. Vamos lá.